Salve, salve galerinha, aqui que tá falando, sou eu mesmo, Dinho Alves, saiu coreografia nova no canal da Fit Dance, então confere música nova do Dinho Alves, debochada, tá muito top, então é nóis, Fit Dance, mexe com a gente. Fit Dance Alô, vai te dar uma estonda, alô, DG, é mais uma que vai dominar o Brasil, minha vida, esquece. Hoje a noite é dela, sequência de rabas, hoje as inimiga, tudo calada, vai jogar na bunda, essa menina é debochada, fogo na inveja, no grave ela dispara. Então joga, vai jogar bunda naquele modelo, debochada mesmo, debochada mesmo, vai jogar bunda naquele modelo, debochada mesmo, debochada mesmo. Vai jogar bunda naquele modelo, debochada mesmo, debochada mesmo, vai jogar bunda naquele modelo, debochada mesmo, debochada mesmo. Alô, vai te dar uma estonda, alô, DG, é mais uma que vai dominar o Brasil, minha vida, esquece. Hoje a noite é dela, sequência de rabas, olha as inimiga, tudo calada, vai jogar na bunda, essa menina é debochada, fogo na inveja, no grave ela dispara. Então joga, vai jogar bunda naquele modelo, debochada mesmo, debochada mesmo, vai jogar bunda naquele modelo, debochada mesmo, debochada mesmo. Alô, vai te dar uma estonda, alô, DG, é mais uma que vai dominar o Brasil, minha vida, esquece. Hoje a noite é dela, sequência de rabas, olha as inimiga, tudo calada, vai jogar bunda naquele modelo, debochada mesmo, debochada mesmo. Alô, vai te dar uma estonda, alô, DG, é mais uma que vai dominar o Brasil, minha vida, esquece. Hoje a noite é dela, sequência de rabas, olha as inimiga, tudo calada, vai jogar bunda naquele modelo, debochada mesmo, debochada mesmo.